Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito, meu brother não garoteia não Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais Se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração e nós estamos juntos e bora pro vídeo Bora! Seguinte meus amigos, estou aqui no meu centro de vila nível 9 pra gente tentar fazer aqui a terceira parte da campanha dos goblins com o centro de vila nível 9 Segundo as minhas teses, agora é o momento em que começa a dificultar as coisas Vocês viram no último vídeo que a primeira fase desse vídeo já é uma fase bem difícil Mas eu pensei numa estratégia interessante aqui pra gente conseguir atacar ela E a fase que a gente vai atacar aqui é essa aqui ó, escaldapés Eu já dei uma olhada nessa vila aqui e o que que acontece mano? Pra passar essa vila aqui, eu decidi trazer balões, e muitos balões cara, por quê? Porque é a tropa mais interessante pra eu conseguir atacar aqui cara Eu só tenho que tomar cuidado com o dispersor aéreo, que só tem um Então eu tenho que entrar nas costas do dispersor aéreo, tentar levar essa porcaria aí É isso, que deselegante E desarmar as armadilhas, é isso que eu tenho que fazer E pra desarmar as armadilhas a gente vai fazendo isso aqui ó Coloco um aqui ó, desarmei a armadilha ali, acho que tem a armadilha aqui Tem a armadilha aqui, aqui também tem a armadilha ó Aqui também deve ter a armadilha, será que tem? Tem a armadilha, aqui também tem a armadilha Aqui também tem a armadilha, será que tem? Mas saiu só uma ali véi, deixa eu tentar jogar mais aqui vai Acho que tem mais de uma armadilha, não tem não? Sei lá, enfim, não saiu a armadilha aí que eu queria Enfim, tá aqui meus amigos Aí a gente ficou com uma boa quantidade de balões aqui O que que a gente vai fazer? Não sei Vou soltar feitiço de fúria, fúria e fúria E começar mano ó, ó, soltar um monte de balão aqui pra gente levar essa parada cara E a gente vai soltando um monte de balão aqui pra tentar levar, só isso ó Não tem muito segredo, e aqui eu vou lá e jogo esses aqui ó Vou lá e jogo aqui pra gente conseguir levar essa parada E levou, de boa Muito fácil mano, muito fácil Eu poderia ter soltado menos balões, mas eu quero passar logo de primeira Eu não quero ter ziquezera, não quero ter nenhum problema com essas porcariazinhas aqui mano Por isso que eu já fiz aqui logo esse trabalho mais rápido E soltei um monte de balão ali e já era Levamos a vila Isso aqui eu acho que dá pra você fazer com centro de vila nível 8 Cara, os balões são mais fracos? São mais fracos, mas dá pra você fazer Só por conta da quantidade de balão que sobrou ali Então dá pra você usar ali Sem contar que você pode também pegar uns balõezinhos ali no castelo do clã E conseguir terminar de maneira fácil do jeito que eu fiz aqui, beleza? Primeira vila do nosso vídeo passada com tranquilidade, beleza? Vamos pra segunda vila Beleza meus amigos, estamos aqui na segunda vila Aí o que que acontece nessa vila aqui mano? Essa vila aqui é interessante porque Ela tem um monte de armadilha aqui Armadilha de mola, né? Tem um monte, bem do lado dos muros aqui tem um monte de armadilha de mola E a gente tem aqui 4 torres inferno Sendo que uma dessas torres inferno é no modo múltiplo O resto no modo single O que que a gente tem que fazer nessa vila aqui mano? Vamos lá, deixa eu pensar aqui Eu vou atacar com corredor Porque a alternativa subterrânea Eu pensei em atacar com mineiro Só que eu não tenho mineiro no centro de vila nível 9 Então uma tropa que se igualaria ali o mineiro Seriam por exemplo, sei lá Os balões e os corredores Teriam mais ou menos a mesma função O balão não dá Balão sem chance aqui por conta desses dispersores Esses dispersores aqui estão bem no meio Eu poderia pegar esses dispersores com feitiço de relâmpago Eu acho que 2 feitiços de relâmpago E 1 feitiço de terremoto Eu já daria conta dos 2 dispersores aqui Mas eu não quero arriscar um ataque aqui Sem saber se vai dar certo ou não, beleza? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai no básico mano Eu vou soltar aqui ó Rainha e também aqui as curadoras Vou soltar aqui Ela vai pegar o muro ali Pensei que ela ia mais pra frente cara Enfim né Vamos ver o que que vai dar aqui Vamos levar esse muro aqui e vamos ver Aí eu acho que a gente vai conseguir aqui Vou ter que usar o feitiço de salto Pra pegar aquelas paradinhas ali Hummm Sei não hein Sei não Deixa eu ver aqui Usar o feitiço de salto aqui ó Ih ó Subiu aqui uma tesla Vamos ver o que que dá aqui Já preparar um feitiço de fúria aqui Porque eu acho que vai precisar do feitiço de fúria hein mano Eu acho que vai precisar A gente vai levar ali a torre do mago Aí ele tem que passar ali e pegar a defesa aérea Se passar e pegar a defesa aérea é sucessagem Beleza ó Levo aqui Ah mano Não deu Vai dar merda 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 Vai 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 pra cima Vai pra cima Hummm Vai dar merda Vai dar merda Deu merda Deu merda Hummm Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vou soltar um corredor aqui ó O corredor passou ali Tem uma bomba Beleza E a gente solta o resto Vamos lá Solta o resto dos corredores Nossa cara Nossa Nossa Que isso mano Que isso A gente perdeu um monte de corredor aqui cara Olha aqui ó Olha aqui ó Olha o tanto Acho que não vai dar cara Eu acho que a gente vai ter que pensar na estratégia um pouquinho melhor pra isso aqui Eu acho que a gente vai ter que pensar na estratégia só um pouquinho melhor Essa estratégia aqui eu acho que não vai dar certo Vamos lá filhotes Vamos lá Vou começar de novo aqui Vou entrar aqui onde tem a setinha Tem uma setinha aqui A gente entra aqui cara Nesse local E vamos ver o que que dá Vai quebrar o muro ali Um muro mais frágil Isso nos ajuda um pouco né Tô com um feitiço aqui de gelo nível 7 já pra gente fazer aquilo de um jeito bacana A gente tem que levar ali ó 1, 2, 3, 4, 5 Beleza A gente vai conseguir levar a parada aqui Aí aqui a gente joga um feiticinho de salto ó A gente pega as paradas ali Show de bola Ficar esperto Na hora que aquela torre inferno bater aqui A gente já tem que fazer alguma coisa boa Que ativou aqui as caveirinhas Delícia Que ativou as caveirinhas aqui Show de bola Show de bola Show de bola Vai levar a torre do mago Bacana Por enquanto tá indo ó Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui A gente coloca aqui Congela Congela essa parada aqui véi Congelou a parada ali ó Vamos de novo aqui ó Deixa bater um pouco Congela Congelou 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 Delícia véi Delícia Delícia Deliciosa Bacana cara Bacana Muito bom Muito bom E aqui a gente já manteve o que a gente precisava desse lado aqui A rainha vai ficar ali durante muito tempo Né Aí o que a gente faz Eu vou soltar aqui ó Um goblin Pra gente começar a tirar essas paradas aqui ó Vem lá goblin Corre ali ó Isso Vem aqui ó Foi pra cá Vem aqui ó Tirando tudo ó O goblin Beleza Pegou ali Goblin tirou as coisas que a gente precisava Vou deixar quebrar o muro ali ou não Se quebrar o muro ali nos ajuda né Vamos ver Vai quebrar o muro agora aqui ó Vamos esperar quebrar o muro aqui Porque ele pega essa artilharia águia aqui E a gente começa a fazer alguma coisa mais interessante O bom da vila dos goblins Da campanha dos goblins É isso aqui velho É isso aqui Não tem tempo Se tivesse tempo Aí você ia se lascar Você ia ter um grande problema Mas sem tempo Então fica um pouco mais tranquilo Pra gente fazer essa parada aqui Eu tenho dois feitiços de cura A gente vai conseguir direcionar bem aqui essas tropas Pra conseguir pegar ali Quem sabe sei lá Essas defesas aqui Então pra gente tá de boa cara Pra gente tá de boa Será que consegue bater na artilharia águia? Eu acho que consegue bater na artilharia águia Vamos ver aqui Vamos esperar pra ver se bate na artilharia águia Eu quero fazer o ataque pra ganhar cara Eu não quero perder o ataque Eu quero ganhar Então por isso que eu tô só esperando aqui ó O momento certinho Ih mano Vou perder minhas curadoras aqui ó Vamos ver se vai ser isso mesmo Hum Hum Deixa eu fazer isso aqui ó Tirar aqui Senão eu vou perder muita curadora cara Senão eu vou perder muita curadora E aqui agora Vamos lá ó Vou soltar aqui os corredores ó Senão a gente se lasca Né Vamos lá Senão a gente vai acabar perdendo nossa rainha ali ó Né Aí a gente joga um feiticinho aqui ó Pra ajudar Bacana 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 Tranquilo Agora vai ser tranquilo né Agora vai ser mais de boa ó Eita lá Calma 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 Aqui também ó Ah agora vai ser bem de boa Bem de boa Bem de boa Bem de boa A gente vai passar tranquilo isso aqui Aí eu venho aqui ó Coloco nesse muro Pra tirar um pouco ali daquele foco Show de bola Show de bola Show de bola Nossa tem muita caveirinha cara Tem muita caveirinha Bate na caveirinha Bate na caveirinha agora Vai bater na caveirinha Top Top PT Lindão Lindão cara Difícil Um pouquinho mais difícil Passei de segunda de novo A segunda vila cara Não consigo passar a segunda vila De cada vídeo De primeira Te vi passar de segunda Que coisa meus amigos Que coisa hein Que coisa E a gente vai lá e finaliza Cara ataque perfeito Mano ataque top Taque top Tem que ser um pouco inteligente De fazer essas paradas aqui Mano ataque top Beleza Vamos lá pra terceira vila Vamos lá meus amigos Estou de volta aqui com vocês Com a terceira fase Do nosso vídeo Terceira fase do nosso vídeo É essa aqui União faz a força E pra gente passar aqui A união faz a força Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Curadoras aqui ó E vou colocar a rainha aqui Vamos lá E já preparar um feiticinho de fúria Que eu sei que o negócio vai pegar aqui ó Olha Ó Quando eu falo que o negócio vai pegar O bicho vai pegar O couro vai comer E a gente pode não conseguir fazer Aquilo que a gente quer fazer É nisso aí que eu tento falar pra vocês ó Vamos quebrar aqui os muros vai Quebra os muros ali Pra dar um direcionamento pra rainha Vai levar aqui essas construções Top cara Top A gente não conseguiu fazer o que a gente queria Vamos lá Tentar abrir aqui esse muro aqui ó Com as valquírias Entra lá valquíria Entra lá Quebra tudo fia Quebra tudo Quebrou tudo A valquíria veio aqui A gente vem aqui Coloca um feitiço de fúria Top da balada Vamos andar pra cá Mais um feiticinho de fúria Aqui assim ó Mais um feitiço de fúria Top da balada Bacana Aí aqui meu brother A gente vem aqui e congela ó Vamos usar aqui o poder da rainha Vamos vir aqui E vamos vir aqui ó Aí aqui a gente congela também Vamos congelar aqui também ó Vê se dá pra gente levar Fácil Essa aqui foi fácil Essa aqui foi fácil Cara Fácil, 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 fácil Que nem tirar doce de criança Coloca um feiticinho de cura Aqui pra gente gastar tudo que a gente levou E já era Facinho Facinho, facinho, facinho Eu só tenho um problema com a segunda vila Cara Segunda vila é um negócio que me persegue aí Conseguimos passar aqui de primeira Aqui ó 600 mil de cada recurso Que vão pro limbo Obviamente Mas aqui o importante meus amigos É a gente passar essas fases Beleza Eu já volto com vocês aqui Com a quarta fase Vamos lá meus amigos Essa vila aqui é teoricamente fácil Velho Eu passei ela facilmente com balões Lá no centro de vila nível 12 Quer dizer que aqui eu vou passar tranquilamente Também com os mesmos balões O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um negócio que aqui é interessante Cara Eu tenho quatro feitiços de fúria Aqui eu vou jogar Um, dois, três, quatro O que que a gente vai fazer? Joga um balão Depois joga vários ó A gente busca essas paradas aqui E aqui é a mesma coisa Não tem armadilha ali pelo que eu vi E aqui a gente consegue levar ó Olha só Vai conseguir levar aqui E aqui a gente coloca mais uns balõezinhos aqui Pra gente conseguir levar essa parada também Aqui eu congelo E venho com o feitiço Não com o nosso querido Bom e velho E eu acho que Sei lá hein Será que vai? Eu acho que não foi não meu brother Não vai dar não Não vai dar rapaz Não vai dar essa porra Beleza meus amigos Voltamos aqui pra fase boliche A fase boliche Eu vou tentar daquele jeito Que eu já mostrei pra vocês né Eu vou entrar aqui com o feitiço Aqui com o feitiço Aqui com o feitiço Aqui com o feitiço E a gente vai assim ó Rápido Pra levar essas paradas aqui Aí aqui a gente vai entrar aqui Aqui a gente entra aqui também ó Rapidinho Vamos lá Vamos rapidinho aqui Tá ligado? Aí Aqui eu jogo o dragão elétrico E congelo aqui ó Vamos congelar essa parada Que eu acho que agora vai Eu acho que agora foi Eu acho que agora foi Vamos lá Mantenha a vida do dragão elétrico aqui Que eu acho que agora foi Derrubou ali a artilharia águia Já dá um adianto pra gente brother Derrubou a artilharia águia Já dá um adianto pra gente Derruba essa torre inferno Hum não derrubou a torre inferno Vou esperar Vou esperar aqui Que é o que a gente tem que fazer Eu vou entrar aqui com tudo Aqui ó Pra pegar Essa torre inferno aqui E vou utilizar a rainha Pra pegar essas outras paradas né Vamos ver aqui ó Vamos pegar aqui ó Na calma Na calma Na tranquilidade Aqui ó E aqui a gente usa aqui ó A gente usa aqui ó Eita preola Eita preola Vai lá Vai lá risão Não rainha Não Mano 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 A rainha ficou no muro cara Ao invés de entrar aqui no corredor da morte aqui Caraca véio Beleza Passamos Daquele jeito apertado Mas passamos aqui Mano Doideira hein cara A rainha foi no muro ali Sei lá A torre inferno perdida ali Pronta pra ser abatida E ela foi lá no meio ó Tivemos que passar a vila de novo Pra não ganhar nada cara Não ganhamos nada Pegamos todo o recurso No último ataque Mas beleza Vamos lá Vamos agora aqui Pra última vila Do nosso vídeo Beleza Vamos lá meus amigos Estou de volta aqui Com a última fase Espero que seja também O último ataque desse vídeo A fase Fica frio A fase Fica frio É interessante Meu brother Por quê? Porque esta fase aqui É a fase que tem a armadilha De congelamento Beleza? Então vamos lá O que a gente vai fazer aqui Eu vou jogar aqui um maguinho Pra levar essas paradas aqui Desses lados aqui Porque não tem nenhuma defesa Pra pegar Esses meus maguinhos aqui Aí meu brother A gente vai jogar aqui um feitiço E vai jogar um balãozinho aqui Vai lá balãozinho Pra ativar os feitiços Ativou um feitiço aqui A gente vai lá E eu coloquei outro aqui Cadê? Coloquei outro Ativou outro feitiço Vai Boa Ativou os feitiços aqui Pra gente Tá show de bola Beleza? Aí o que a gente vai fazer Meu brother Eu vou começar a soltar 2, 2, 2, 2 2 não Tô soltando 3 né E aqui a gente vem aqui Vambora Aqui a gente joga aqui E aqui a gente joga aqui Vamos tentar pegar Essa parada aí mano Vamos lá Vamos tentar pegar Essa parada aí Porque já viram né Show de bola Aqui a gente joga um feiticinho Aqui a gente congela Essa parada aqui Tenta manter aqui Vamos lá Congela de novo aqui Pra tentar manter Show de bola Congela de novo aqui Congela aí brother Congela aí Tem que tentar congelar Essa parada ali ó Congelou Show de bola Não sei se vai não hein brother Não sei se vai não Tá difícil aqui Tá difícil Pega o dispersor Pega o dispersor Não sei hein mano Não sei A gente conseguiu levar As paradas aqui Nossa a gente tem ali Um negócio que vai Atrapalhar a gente Bastante cara Negócio que ele negócio Vai atrapalhar a gente Pra caramba ali Não sei se vai dar Pra passar de primeira Aqui não mano Não sei se vai dar Pra passar de primeira Aqui não Essa parada hein cara Eu acho que não hein Eu acho que não Ativou mais um feitiço Cara tem muito feitiço aqui Eu vou jogar aqui Eita laia Eita tem um monte Nossa cara Tem um monte de feitiço Aqui velho Caraca tem um monte Um monte de feitiço Não um monte de armadilha Sem chance Sem chance Essa aqui não vai não Sem chance mano Sem chance Essa aqui mano Vou ter que treinar muito Aqui Porque essa aqui Eu jurava que dava Pra fazer cara Jurava que dava Pra fazer Mas vinho Você vai desistir Vou mano Vou Que era a melhor estratégia Pensei com corredor aqui Corredor não vai dar Pensei com um monte De outras coisas aqui Não vai dar A melhor estratégia Seria com balão E não foi Triste mano Que coisa hein cara Que coisa Que coisa Já ficou um balãozinho aqui Que a gente vai jogar aqui Deve ter alguma armadilha ali Não tem muita armadilha aérea Pode ser aqui Que com dragões A gente consiga fazer alguma coisa Pode ser Eu posso até tentar com dragões Aqui em outro momento Beleza Mas nessa aqui cara Eu vou deixar pra próxima Pra vocês Vou deixar pra próxima Vamos ver aqui ó A gente passou hoje aqui ó A gente passou Scaldapass Alternativa subterrânea A união faz a força Boliche Ó Quatro vilas E essa aqui fica frio A gente fez uma estrelinha Brother Uma estrelinha somente Mas a gente passou Né Falei pra vocês Que pode ser que tenham vilas Que a gente não consiga fazer o 100% Eu vou testar várias e várias E várias vezes aqui Treinar uns dragões Fazer umas paradas meia loucas Aqui pra ver o que a gente consegue fazer Nessa vila aqui E ver se dá certo Beleza Mas isso obviamente Eu deixo pro próximo vídeo É isso aí meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui falou Aquele abraço E é isso aí meus amigos Fui Tchau 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 Tchau